Fala galera, tudo beleza? Beleza, beleza, beleza. Bom, mais um vídeo aí sobre um evento novo que está por vir. Ah não, mais um evento. Oh meu Deus, eu não aguento mais fazer missão. Enfim, calma. Bom, o último evento que a gente teve acabou no dia 2 de janeiro, agora né? Começou no ano passado, em dezembro, terminou agora. New Life Festival, faz todo sentido o nome. Beleza, teremos no dia 9 de janeiro, anota aí na sua agenda, coloca no seu despertador. Pra quem não trabalha aí, acorda cedo pra acompanhar isso, mas beleza. Eu acho que a maioria dos jogadores do ESO trabalha, eu acho, eu acho. Tá, vai começar no dia 9, às 10 da manhã, pro pessoal de fora, né? Horário ST, esse é uma hora adiantada do nosso, então o nosso vai começar dia 9 de janeiro, anota aí, às 11 da manhã. Certo? Vai ser o evento da Undaunted. Sim, da Undaunted novamente. Esse evento, pra quem não se lembra aí, pra quem tem a memória um pouquinho fraca, ele veio no fim do ano passado, se eu não me engano, em outubro ou novembro, e deu uma confusão absurda, porque simplesmente soltaram o evento e o gerenciador de fila, né? O Dungeon Finder lá, que a gente usa pra encontrar grupos, pra fazer trial, aliás, trial não, trial não serve. Dungeon, LED, essas coisas, ele simplesmente não suportou a quantidade de jogadores. Eu explico. Exatamente, ele tem dois servidores somente, e não é multi-server. Então, o que acontece? A gente tem o servidor NA, né, que fica aqui na Norte América, obviamente, em que jogam os jogadores da América Latina, dos Estados Unidos e Norte América mesmo em geral. E temos o servidor europeu, o EU, em que jogam lá os chineses, os europeus, obviamente, e o pessoal lá da África, não sei se o pessoal da África joga isso. Mas eu acho que joga sim, acho que lá fica tranquilo o ping pra eles. Mas enfim, o pessoal da China também joga aqui no NA, direto você vê algum chinês ou algum europeu até jogando aqui no NA. Não sei se o ping fica muito viável pra eles, por conta, obviamente, da distância, a rota, aquela coisa toda, mas eles jogam. Se é possível pra gente jogar jogos chinês com VPN, pra eles também é possível, então tudo tranquilo. Bom, não desviando muito do assunto, o evento vai começar no dia 9 de janeiro às 11 da manhã aqui no Brasil, certo? E vai até na segunda-feira, 9 de janeiro na quinta, vai até na segunda. Você vai ter quinta, sexta, sábado, domingo, segunda acaba às 11 da manhã. Então, na mesma hora que começa, ele termina. A Zenimax acredita que finalmente conseguiu, né, arrumar ali o Dungeon Fighter, o problema com superlotação. A gente sabe que o jogo, ele sofre disso ultimamente, esses últimos eventos que tiveram aí de deixar o jogo grátis, de fazer promoção do jogo, de vender o jogo aí por seus 20, 30 reais. Trouxe um pessoal bastante ativo pro game, muita gente novata, muita mesmo. Não só aqui no Brasil, não só na América Latina, mas em todos os servidores entrou muita gente novata, muita gente querendo conhecer o jogo. Nessas semanas que eles soltam o jogo grátis aí, o jogo lota mais ainda, então, a Zenimax tava tendo um problema com os servidores. E, segundo eles, isso aí foi arrumado nesse último patch que teve quando acabou o evento da New Life Festival, certo? Passaram aí pelo período de testes, né? Obviamente, o período de testes dele é feito aí através de máquinas, né, que fazem ali a entrada, simulam a quantidade que o servidor suporta. Até aquela coisa toda de, enfim, de acessos ao mesmo tempo no servidor. Eu acho que vocês entendem mais ou menos disso, então eu não vou entrar a fundo nisso não, mas beleza. Pra quem não entendeu, testaram. Bom, o evento da Undaunted, ele traz aí, segundo o que informaram, novas recompensas, né? Pra quem aí se aventurar nas Elves, nas Dungeons do Exo. Até agora a gente sabe o seguinte, o seguinte, o seguinte, o seguinte. A gente pode dropar, eu acho que o maior interesse de todos até agora, são os sets da Opal. É uma versão Opala, né, que não tem como mudar de cor, inclusive, já anota aí também, não tem como mudar de cor desses sets que você dropar. Ele fica Opala e pronto, acabou. Não tem como você colocar outra cor nele. Você pode pegar Bloodspawn, Milambres, Engine Guardian e Troll King. Vou colocar as imagens aí na tela, nesse momento. Se não sair nesse momento, vai sair atrasado, porque eu não tenho noção nenhuma de edição de vídeo. Mas, enfim, vai ficar aí na tela pra vocês darem uma olhada, acharem qual vocês gostam mais. E eu vou explicar como pegar cada uma. Pra pegar o outfit Opal Monster de arma, vai provavelmente cair na primeira vez que você fizer uma Dungeon, certo? E matar o boss dela, isso uma vez por dia. Então, o que acontece? Fui a Dungeon, independente se é veterana ou normal, matei o primeiro boss do dia. Acabei a Dungeon, beleza? Ganhei um baú. Nesse baú, vai ter um outfit de arma. Certo? Nesse baú, vai ter um outfit de arma. Outra coisa, ele pode ter outros tipos de outfit. Eles ainda não revelaram que tipo de outfit tem, mas é bem provável que seja algum da guarda, né? No caso, no último evento que teve, deram o do Sai Sarram e da Liste, Tamborne, aquela coisa toda. Então, nessa primeira caixinha, outfit de arma, beleza? Bom, quanto às máscaras, você pode dropar elas, certo? Das Dungeons, essa aqui sim tem que ser no veterano Hard Mode. Da Spinal Cult 2, que pega Bloodspawn. Crypt of Hearts 1, que pega Ilambres. Dark Shade Caverns 2, Engine Guardian. E Blessed Crucible Troll King, certo? Isso, se você quiser, só a versão regular das máscaras. Aliás, isso se você quiser, essas máscaras Opala. E é uma chance de dropar. Elas podem dropar. Elas não são sem... Ah, fiz ali uma vez, dropou, beleza, acabou. Não, elas têm chance de dropar a Opala, certo? Se você quiser fazer... Ah, não consigo fazer Hard Mode ainda. O que eu faço? Faz a versão veterana dela. Veterana comum dela, sem ser Hard Mode. E ela dropa as versões normais. A cabeça, Bloodspawn, o Ilambres, o Engine Guardian e o Troll King, certo? Dropa normal, sem ser a Opala. Ah tá, eu quero o ombro delas também, Opala. O que eu tenho que fazer? Bom, o ombro, você só consegue pegar ela se você... Na verdade, esses ombros, eles vão estar disponíveis no Undaunted Vendedor. Aquele lá que fica perto dos bauzinhos, que você pode trocar por chave. Você pega ali os ombros e aquela coisa toda, certo? Lembrando que pra você pegar essas versões Opala dos ombros, você tem que ter a versão comum deles já ativada. Então é o seguinte, você vai lá no vendedor, pega a versão comum dele. Pegou a versão comum, você pode comprar a Opala, habilitar a Opala pra você, certo? Não tem como vender essa aqui. As armas e a cabeça até que tem, mas essa aqui não tem como. Quanto aos eventos de ticket, participando do evento, você pode ganhar até 3 eventos, 3 tickets. E no empresário, vai ter 4 tipos de pena. Pra sumonar ali o Indrick novo, né? Aquele Indrick que não tem efeito nenhum especial, certo? Também, com ticket, dá pra você pegar o outfit lá do Opal, né? Dá pra você pegar as armas, as máscaras e os ombros. Isso no empresário. Da última vez eu ia por 5, mas eu não tenho muita certeza pra afirmar isso não. Então já guardem os tickets de vocês aí, não gastem com besteira. Lembrando que você só pode carregar 12 tickets ao mesmo tempo. Tá, não vai ter Barry pra evoluir Indrick dessa vez, certo? Mas segundo eles, nos próximos eventos vai ter. Então, você só vai poder pegar um Indrick novo ou a Zopal Monster Outfits Tales. Beleza, o evento basicamente vai ser isso. Não tem nada mais de novidade. É o que veio na última vez que apareceu o evento. Eu tenho notado que as Animax, ela tem focado em outras coisas, em outros projetos. Não que ela tá deixando isso de lado, mas ela tem focado em várias outras coisas. E isso meio que, assim, né? Deu uma desanimada numa galera que era mais antiga aí. Eu, inclusive, fui um dos que desanimou. Hoje mesmo, é que é porque você faz vídeo de ESO ainda se você não joga. Bom, eu faço vídeo de ESO porque tem muita gente que ainda tem curiosidade sobre os vídeos. E eu gosto do jogo em si. Eu gosto do game em si. Mas, depois do último patch que a gente teve, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso se compensa jogar Elder Scrolls Online em 2020. Vai ser uma versão um pouco diferente daquele que eu gravei alguns meses atrás, em setembro. Então, esperem por isso. Mas, a verdade é que, depois do último patch de balanceamento, eu sempre insisto que quem faz o balanceamento do ESO não joga Elder Scrolls Online. Então, não tem noção dos balanceamentos. Faz o negócio com base no choro da galera aí. E vocês podem consultar com qualquer jogador mais antigo. Vários outros que gravavam conteúdo de ESO também afirmam mais ou menos a mesma coisa ali que os últimos balanceamentos não foram bacanas. Não vou estender esse assunto porque o vídeo só vai ficar mais longo. E a minha proposta para esse vídeo era somente apresentar o evento para vocês aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem deixar um like e se inscrever no canal é muito importante para ajudar o canal a crescer. Certo? Bom, valeu, falou. É nóis.